É que assim, quando as pessoas me ligam, cai a transferência, mas já voltou. E aí a pessoa ainda me liga e não me fala nada. Será que alguém que está assistindo? Se você estiver assistindo, não me ligue. Se você estiver me vendo, não me ligue, senão vai cair a transferência. Vai demorar para ficar pronto? Mais um pouquinho. Quanto tempo a gente vai demorar? Mais uma meia hora, pelo menos. Minha Vida ao Vivo, ponto com ponto BR, vou fazer. E o que é a história de Alice? Apesar de que eu divulguei já, sem querer. É um projeto que a gente vai viajar o Brasil todo, dando oportunidade de fotografia para crianças no interior. Fotografia, literatura e cinema à noite brasileira para a comunidade. Que demais! Muito bom! Pô, legal! Aí, ó! Histórias de Alice.com.br A gente vai sair agora em maio. Vai sair em maio. Pertão, Norte, Amazonas... Ah, eu vou falar para o pessoal do Notícias que estou fazendo a matéria com vocês, que tem cartão. Não, mas acabou o cartãozinho, eu vou botar no e-mail. Seve num papel para mim. Vou botar no e-mail do site. É... É muito boas as ideias. Vocês esperarem mais no e-mail, eu fico pronta e bonita. E não estranha com o cabelo grudado na cabeça. É uma nota para mim. Isso. Mas, obrigado. Obrigado. Temos 138 pessoas assistindo a que você escreve aí. Oi? Tem 138 pessoas vendo você escrever isso aí. Tem o Twitter dela também. Aham, vai. Já divulga. Mas eles ouvem o áudio que você fala aí... É. Certamente, o áudio é microfone do celular. Aham. E não é muito bom! As vezes ninguém deve ouvir nada, né? Dois. 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 Beleia! Tchau. Verdade? Não, é. Cadê? Você não tá vendo? Você não tá vendo? Aqui diz que o Beleia é de três segundos. Aham. Vem aqui, velho. Ah, tô vendo. Três anos numa fome, a gente vai morar. Três anos? É, dando oficina de fotografia para crianças. E quem que você vê daí? Eu e minha esposa. O que que teve a ideia de fazer Ferras da Lícia? Foi eu e minha esposa, a gente tava pensando em fazer algum projeto ligado a crianças, então a gente achou a Lícia pra vender, compramos. A Lícia é o nome da Kombi? É o nome da Kombi. Daí fizemos todas algumas adaptações pra ela, e a gente começou a fazer uma oficina de fotografia, de literatura, e a noite vai ter cinema pras comunidades. E vocês ainda não começaram a passar em nenhum lugar? Não, eu tô começando a fazer alguns cursos pras crianças, algumas ONGs. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo mesmo. Porque a gente tá juntando verba, patrocínio, pra ir mais usar pai e ir pro Brasil todo. E quando você parou a Kombi aqui tinha uma galera na frente? Isso, é da ONG Viração, da Revista Viração, de jovens. Eu tava dando uma oficina de fotografia pra ela. E você aprende a fotografar onde? Ah, eu sou gaúcho e moro em São Paulo e me apaixonei pela fotografia, pela cidade de São Paulo. Como? São Paulo é um caos! Não? É muito legal fotografar São Paulo é tudo, né? Por quê? Ah, é que cada mundo, cada esquina tem uma coisa diferente, uma região, tipo, liberdade que parece que tá na China, Japão. É, total. Cada bairro tem que ser uma história. É verdade, é verdade, é verdade. E eu como morando no interior do sul, na menor cidade do Brasil, cheguei aqui por... Uau! E quem vai acompanhar você? Só você e sua mulher? Só eu e minha esposa. Uau! E vai ligar aí o pessoal da internet no site. E o pessoal da internet pode acompanhar o... A gente vai fazer o vídeo depois. Tipo isso? Isso, a gente vai ligar na internet, no webcam e a gente vai fazer tudo online. Ai, que divertido! E como, que câmeras que as pessoas vão usar? A gente, a gente tem o patrocínio da... pras câmeras que as crianças dão livros. Ah, que legal! Então ela tá fazendo patrocínios, eu tô usando todas as oficinas, tudo. E a gente vai... tem uma filmadora com o HD pra fazer vídeos também, fazer documentários e viagens. Essa ideia é legal! Três anos então, e onde vão passar? Todo o Brasil. A gente começa por Minas, vamos pro Sertão de Minas e São Francisco todinho. Subimos, vamos pro Pará, Amazonas, Acre, descemos pro Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e acaba de novo em São Paulo. E depois que vai acabar? E a gente vai escrever um livro sobre a viagem e a gente pretende ir pra África depois. Uau! Porque a Inês esteve agora um mês na África fazendo trabalho de criança. Inês fez coisa? Isso. E ela gostou muito da... da experiência lá. Então a gente fez pra levar a lista pra África depois. E antes de começar com esse projeto, você fazia o quê? Sou foto jornalista. Foto jornalista, de jornal. Isso. E a Inês é jornalista, fotógrafa e pedagoga. Uau! Ai, que incrível! Sucesso, professor! Ah, obrigado. Nossa, vai ser incrível. Eu tô com um contato guardado com o contato do Notícias. Sim, sim. Porque no meu programa ele não tem tanto a ver, assim, com essa pauta, mas o Notícias com certeza. Que é o Cazé, aí o Léo conversa com você. É, legal. A gente pode levar como ali perto da... Beveira, Sumaré. É, né. Aí tem o fotógrafo a Sumaré. É, tem o amigo da Sumaré do lado, a gente viu. Tem cenário, claro. Tem o barco, ele é engajérico. É. É. Que fã hip é essa? Que? 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 Que fã hip é essa? É tipo uma fã bem hip, meio... É... Como se chama? Scooby Doo, assim, né? É. Quer que a Álora vá ver lá dentro? Claro, vamos ver. Ó. Terceira fã. Ai, que bonitinho. Ó, né. Tem uns bonecos que vão fazer parte da história, contar a história com criança. Olha que demais. Aí é meio acertador. Que demais. Tem vários. Tem vários. Tem o pingo. Que bonitinho. Tem toda a patosta aí. Toda a galera. A trupe, né. Olha, é mó grande. Tem ar condicionado. Tem que ter adicionado. Ó, ar condicionado. Arrasa. É. Nossa, aqui tudo. É, abre aqui. Tem um barracão de água da docina. Ah, aqui, né. Que tudo. Adorei. É quando eu ficar mais... Ah, não. Agora não, vai. Tá falando feio. É, não. Tá tudo inusitado aí. Pode ser? Eu vou esconder vocês. Pera aí. É um lugar que tem uma pista. É. É. Ah, é isso que eu vou achar. Que isso. Eles fizeram as futas antes que trabalharam. E aí, eles fizeram no prêmio. E aí, eles fizeram no prêmio. E aí, eles fizeram no prêmio. É, eles fizeram no prêmio. É, eles fizeram no prêmio. É, eles fizeram no prêmio. Eu vou colocar o prêmio. Eu acho que é legal. É, eu acho que é legal. Eu acho que é legal. E por que vocês ficaram aqui lá? Quem está dando pra ela? Não, eu acho que não estou criando. Ah, digsão brasileiro. O quê? Dicsão brasileiro. Os bonecos. O quê? O que? O boneco. Não, digsão. Ah, digsão. Ah, digsão. E eles fizeram minha câmera. A galera falou que não tem muita câmera. Eu falei aqui. Batmum. Por causa da casa. É legal que eu ando assim na rua, né? E aí, tá... E esses vídeos ficam offline depois do site, né? É, no meu. Marimon.com.br. Ah, legal. Depois... O quê? Me dá revista. Se você não tiver com oito, ele faz a boca. É só um lugar que eu ando assim. É só um lugar que eu ando assim. É só um lugar que eu ando assim, né? É só um lugar que eu ando aqui. Eu ando assim. E aí, eu ando assim. Fizendo o cabelo, quando encontrou a nossa fome Alice Mas não é para vocês ouvirem